É uma semana boa, boa de trabalho, mais uma semana cheia. Resultado importante pela situação, por tudo que envolvia o jogo, a atenção do jogo na semana passada. Vinha de dois resultados negativos, o que criou uma atenção até um pouco maior, mas a resposta foi muito boa. Eu acho que além do resultado, o principal foi o comprometimento, foi a ideia que foi colocada no jogo que eles cumpriram. E essa semana, mais uma semana cheia de trabalho, os atletas estavam se comportando muito bem, a gente está dando continuidade à nossa ideia para esse próximo jogo. A gente sabe da qualidade do Palmeiras, é uma equipe que joga junto há muito tempo, um treinador que tem muita qualidade, então assim, a qualidade do adversário é indiscutível. Mas eu acho que o foco é na nossa equipe, o foco é no nosso trabalho do dia a dia, que a gente pode apresentar. É claro, com a estratégia de jogo que a gente quer apresentar no domingo. Toda a equipe, seja ela qual for, ela tem pontos positivos, tem pontos negativos. E a gente busca analisar o adversário e tentar colocar em prática o que a gente vem fazendo durante a semana. A gente sabe que é um jogo difícil, mas nós vamos em busca da vitória, respeitando o adversário. Mas a ideia principal é que eles assimilhem o que a gente está pedindo e que coloquem em prática. Colocando em prática, a gente sempre está mais próximo de um bom resultado. E é lógico, a gente sabe que o futebol é assim, às vezes você pode fazer tudo correto e o resultado não vem. Mas nesse momento, o objetivo principal é a produtividade, eles colocarem a nossa ideia e fazerem um grande jogo diante do Palmeiras. Na verdade, eu tive um contato mínimo com ele no esporte de Lisboa. Eu cheguei em 2006, fiquei um mês, um mês e meio no esporte. Mas aconteceu uma situação sobre suspensão da FIFA, que eu tive que ser suspenso e rescindiu o contrato com o esporte. Ele era o lateral direito do esporte, mas tive pouco contato. No Braga, não, porque eu cheguei, ele já tinha saído. Mas o principal é assim, a escola, o Braga é uma escola que forma muitos jogadores. A ideia do presidente foi formar treinadores juntos. E isso, a gente vê aí os nomes como Abel, como Rubem Amorim do esporte. E hoje, o Arthur Jorge, que é o treinador principal da equipe do Braga. É uma metodologia que se tem, uma organização diferente. Então, a gente sabe que a qualidade que o Abel tem como treinador, como gestor de grupo. E a metodologia que, automaticamente, está junto aí para todo esse sucesso que ele vem fazendo. É, a psicologia, ela não só funciona, como ela é fundamental. Eu acho que tudo que gera, não só no futebol, mas na vida, é a nossa mente. Tudo que a gente projeta sai dela. Então, a importância de você perceber realmente de fora, e é uma área que eu me preparei muito, e facilita muito por eu ter sido um ex-atleta, é perceber no atleta que ele tem a capacidade de ir um pouquinho além. Como ele já estava habituado a ser substituído ali, sempre nos 70, 65 minutos, pode ser que tenha criado essa sensação que ele só aguentaria mais 15, 20 minutos. Então, um jogador com a capacidade física que ele tem, ele chegar nos últimos 20 minutos. O adversário já está praticamente comprometido fisicamente. Com a velocidade que ele tem, automaticamente isso favorece a nossa equipe. Então, essa parte mental, ela controla tudo. Você pode estar mal tecnicamente, você pode estar mal fisicamente, você pode estar mal estrategicamente. Se você estiver bem mentalmente, você consegue ainda fazer um jogo mais organizado. Agora, você pode estar bem fisicamente, taticamente, estrategicamente, de acordo com o jogo. Mas, se mentalmente você não estiver bem, dificilmente você consegue ter a condição de raciocinar de uma forma correta para fazer um grande jogo. Então, a gente acredita nisso. Várias formas de se abordar essa parte. É um mundo muito mais amplo. Mas, não tenho dúvida que a parte mental, ela bate completamente na sua condição de performance. Então, foi isso que a gente tentou passar para ele. É isso que eu acredito. E a gente está bem forte mentalmente para esse jogo. A gente aproveita para chamar a torcida. Eu acho que é isso que faz o futebol. A importância que ela tem é muito grande. E, automaticamente, o reflexo do apoio que vem das arquibancadas é o que os jogadores apresentam em campo. Às vezes, o atleta pode não estar bem, tecnicamente. Mas, com certeza, se ele estiver se doando, se a torcida perceber que a equipe está comprometida no jogo, ela vai acompanhar até o final, apoiando. E a gente chama ela justamente para isso. Porque foi fundamental na nossa vitória no último jogo. E é o que a gente espera. Que ela venha em peso, que nos apoie. E, com certeza, a gente vai dar o nosso melhor para tentar buscar a vitória.